Se você conseguir ter esse respeito horizontal, amigo, você já começou a aparecer no radar de admiração. Se você for além e utilizar sua inteligência e sacacidade para começar a receber respeito vertical... Nossa! Irmão, você não vai ter dificuldade de... Você pode ter um metro e sessenta e chegar na baladinha de uva. O que você faz para poder aparecer no radar e começar a receber admiração de mulheres de alto valor? É correndo atrás dela? Não, irmão. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Não fica de papo furado, não fica de lero-lero, não. Ô Loyola, eu tenho brigado muito com os caras, eu tenho falado assim, ó... O pessoal ainda se perde um pouco no conceito assim, ah, o que é um homem de valor e tal? Eu falo o seguinte, quando você chega num ponto que você consegue ser respeitado por outros caras e admirado pelas mulheres... Você já entendeu como que funciona o game. Só que daí o cara falou assim, ah, mas é muito trabalho. Eu acho que pra mim não faz muito sentido ter admiração. Eu falei, cara, é que você não tá entendendo. Um nível é você ir de São Paulo pro Rio de Janeiro de avião. E você não ter esse respeito é você ir a pé. Então assim, o cara não entende como que abre a porta dele quando ele começa a ter respeito de outros caras e começa a ter admiração de outras mulheres. É outro nível de jogo, é outro nível de respeito, entendeu? Eu falo, um você vai de avião, o outro você tá indo a pé, cara. Mas olha o insight. Sabe como é que você vai conseguir... Vai, quer ir a pé também. Como é que você vai conseguir a admiração ampla, espontânea de mulheres de alto valor? Tenha o respeito de homens de alto valor. Finge que mulher nem existe. Exato. Por um momento, finge que nem existe. Vai atrás de você ter uma relação de círculo de honra e confiança com homens de alto valor. O cara é empresário, o cara é médico, o cara é advogado, o cara é pedreiro, mas é um cara... Pô, o cara tá lá batalhando pela família dele, tem a mão calejada, mas já construiu não sei quantos kitnets, tá vivendo de renda agora. Tenha relacionamentos de honra e confiança com homens de alto valor. Que você trate eles com respeito e que você receba respeito de volta. Se você conseguir ter esse respeito horizontal, amigo, você já começou a aparecer no radar de admiração. Se você for além e utilizar sua inteligência e sacacidade pra começar a receber respeito vertical... Nossa! Alguém que tá hierarquicamente acima de você no status social, falou... Cara, eu gosto muito do Thiago, que é um cara muito ponta firme. Não é o respeito horizontal, você tá recebendo honra vertical. Irmão, você não vai ter dificuldade de nada. Você pode ter um metro e sessenta e chegar na baladinha de Uber. Se você chega na mesa e homens que têm um status porque eles são mais velhos ou porque eles são mais prósperos do que você... Se você receber o respeito daqueles caras, na hora que você for no banheiro alguém te dá um telefone. Perfeito, concordo. Só que aí cai naquilo que você foi no nosso evento, que foi do ano passado. Eu falei que vocês têm que sair da porra do celular. O cara fica só aqui, ó. Thiago, como que eu faço pra... Sai da tela, velho. É isso que eu falo assim, doutor. Pô, eu vejo... Eu falo, cara, eu não conheço uma fase da humanidade que o homem conquistou alguma coisa dentro da casa dele. Você conhece alguma? O cara conquistou o Império Romano dentro do... Não, não desconheço. Não tem cara, você tem que sair da tua bolha, entendeu? Então esse aqui é um ponto aí que o cara também não evolui porque o cara não sai da caverna que ele tá. E é engraçado porque eles... O que eu vejo muito dessa machosfera e especialmente dentro das comunidades que se intitulam MGTOW, é que os caras falam que isso aqui é uma comunidade pra poder debater sobre desenvolvimento masculino. Perfeito. E dessa frase em diante, todo o restante do assunto é mulher. Todo. O resto do assunto é ou como eu faço pra poder comer, como eu faço pra levar pra cama, como é que eu faço pra poder desenvolver técnicas de pua, como é que eu faço pra dar um ghost, eu tenho que ir lá e fazer uma piadinha, porque que a mulher me deu um pé na bunda. Os caras falam isso aqui, é uma comunidade pra desenvolver o caráter masculino. E daí pra frente os caras só falam de mulher. É muito curioso... Você já viu... Pra mim não, obrigado. Tá de boa, deixa eu... Você já teve cachorro? Sempre tive. Cachorro? Ótimo. Tem quatro cachorros. Aí você saiu com o cachorro na rua e, cara, do nada, vira-lata, saiu correndo pro meio da praça. Aí você vai atrás de vira-lata. Caceta, vai morder alguém, vai entrar embaixo de um carro essa merda. Se eu chegar em casa com o cachorro, olha, tá aqui... Deixa eu te falar, amor. O cachorro sofreu um acidente, mas da cintura pra cima ele não... Tá tudo bem. E da cintura pra baixo, não consegui pegar esse pedaço ainda. Aí o cachorro sai correndo, você sai correndo atrás do cachorro. Rapaz, não vira latinha de cinco quilos, ele corre uns cinquenta quilômetros por hora. Você não vai conseguir pegar esse cachorro. E aí você sai correndo atrás do cachorro, ele sai correndo de você. Você sai correndo atrás... Como é que você faz pra poder pegar o cachorro? Não dá pra correr atrás dele. Vira as costas e vai embora pra casa andando. Ele volta atrás do cachorro. Ele vai vir atrás de você. Como é que você faz pra poder aparecer no radar e começar a receber admiração de mulheres de alto valor? É correndo atrás dela? Não. Não, irmão. Você senta na praça com homens de alto valor, você se desenvolve primeiro. Adicione valor a você. Cultura, conhecimento, maturação emocional, prosperidade financeira, propósitos de carreira. Adicione valor a você. E na sequência... Aí eu vou atrás das mulheres, né, Tiago? Não! Na sequência, você vai procurar homens que tenham mais de sete parecido com o seu. E você vai começar a se associar com esses caras. 100%. Vai marcar lá de tomar um vinho, tomar um uísque, um charuto, fazer um churrasco, uma coisa, alguém que tem um sítio. Porra, vou fazer um churrasquinho no sítio agora, esse fim de semana. Tiago, você vai estar em São José? Cara, passa lá em casa pra gente poder ir no barzinho e tal. Pronto. Você cuidou de você. Você formou um círculo de honra e confiança com homens de alto valor. Adivinha o que vai acontecer com o cachorro que estava correndo na praça? Ele vai vir atrás de você e fala, você esqueceu de mim? A gente está indo pra casa. Agora você está indo embora pra casa, você nem me chamou? Você vai me trocar na rua? Você está me abandonando? Você vai colocar outro cachorro em casa? Não, não. Vem cá. Ele para do seu lado e fala assim, agora fica quietinho que eu coloco a coleira em você. Ele dá o pescoço. Exato, exato. Graças a Deus, Ufa. Achei que você ia me largar aqui. E, Loyola, outra coisa muito importante que eu vejo demais, os caras errando, né? Para de pedir favor, mano. Para de pedir coisa pra outro homem. Porque eu falo assim, uma coisa que eu vejo que muitos caras erram, o cara vê que você está com 300 mil seguidores. Você está chegando em 300 mil seguidores e é aquela coisa assim, doutor, me manda um livro seu. Doutor, posso gravar uma live com você? Eu falei, cara, homem, homem que eu conheço, que tem o mindset correto, ele não pede. Ele agrega valor primeiro, espera ser notado. Ele entra no radar de outro cara. O cara, opa, gostei desse cara aqui. Vem cá, deixa eu ver. O cara consegue prestar atenção, porque, velho, o quanto que a gente recebe lá de... Nossa, todo dia. Irmão, me ajuda, irmão, me ajuda, irmão, me ajuda. Falei, cara, não sou centro de comunitário de ajuda de homem, entendeu? Tá, vamos lá, novamente, novamente. Gostou ali. Quem é que pede autorização? Mãe, posta na casa do Thiago? Criança. Quem que pede autorização? Verdade. Quem que fala assim, mãe, eu quero ganhar de Natal? Quem que fala assim? Criança, criança, criança. Criança, criança, que é essa aí que você tá pedindo? Primeiro, isso aí é um raciocínio que serve pra poder mudar o mindset do cueca na direção de prosperidade. Vamos falar de prosperidade. Jamais faça o que você precisa. Faça o que você quer. Evidentemente, eu tô considerando o princípio de que você primeiro é bom em ser um homem e na sequência você se tornou um homem bom. Você cumpriu essas duas premissas básicas? Escreva um livro. Bom, primeiro você tem que ser alfabetizado, né? Então eu tô falando assim, não faça o que você precisa, faça o que você quer. É pro cara que já se tornou bom em ser um homem e se tornou um homem bom. Tá nessa fase? Você se acha um bom cara? Você é um cara justo, honesto, sincero, tem bons propósitos. Para de fazer o que você precisa, comece a fazer o que você quer. Vamos dizer qual o lugar de férias que você gostaria muito de viajar. Dá um aí. Sei lá, Nova York. Nova York. Não aguento pra ir pra lá, mas vamos colocar lá. Tudo bem. Um lugar, Nova York. Vamos botar só bem o nome do argumento. For the sake of the argument. Em nome do argumento. Você quer ir pra Nova York. Pois é, mas o que que você quer ir pra Nova York? O que que você precisa fazer? Você precisa pagar um boleto? Tá vencendo o IPTU. Eu tenho que pagar o IPTU? Tá vencendo o IPVA do carro. Você precisa pagar? Preciso, lógico que eu preciso. Tem que pagar essa merda. Tá vencendo o boleto da Corte de Luz. Você precisa pagar? Toda vez que você faz o que você precisa, não necessariamente você vai receber o que você quer. Agora, se você vai fazer o que você quer, que é viajar pra Nova York, bom, você vai ter que ter um jeito de pagar todas as contas que você precisa pagar e começar a fazer um fundo extra pra você poder conseguir viajar pra Nova York. O querer ir pra Nova York, sendo que você é bom em ser um homem e é um homem bom, o que você quer já tem embutido nele o que você precisa. Mas o que você precisa nem sempre tem o que você quer. Pagar todos os boletos não te leva pra Nova York no final do ano. Perfeito, boa. Porque você não tá fazendo o que você quer, você tá fazendo só o que você precisa. Ah, eu preciso ter um relacionamento com uma mulher. Eu preciso ter uma mulher que me respeita. Eu preciso parar com essa merda. Para de precisar das coisas. Para de precisar. Isso é real. Ah, a mulher fala, eu já vi muitas mulheres falando assim, não, eu terminei com fulano. Fulano terminou comigo. O Tiago terminou comigo. E como é que você tá, minha querida? Nossa, eu estou... O Tiago terminou comigo. Como é que você tá, amigo? Eu estou sem chão. Eu já entendi por que o Tiago terminou com você. Eu já entendi, ué. O Tiago era o chão que você pisa. Então você pisa no Tiago. Um homem não nasceu pra ser pisado. Eu já entendi por que ele terminou com você. Então o cara que fala lá, não, porra, Tiago, eu não vivo sem essa mulher. Não, irmão. Você não vive sem mijar. Você não vive sem fazer cocô. Você não vive sem comer. Você não vive sem dormir. Você não vive sem respirar oxigênio. Com a pressão exata de nitrogênio. Porque senão o oxigênio não entra no seu pulmão. Isso são coisas que você não consegue viver sem. Essa mulher, você vive muito bem sem ela. Você tem que viver melhor com ela. Você tem que viver bem sem ela. Melhor com ela. Agora esse lance de, ah, eu não sei o que eu vou fazer, porque se ela terminar comigo... Irmão, você precisa dessa pessoa? Isso é uma relação de necessidade, e não de desejo? Eu não estou com minha mulher porque eu preciso. Eu estou com ela porque eu quero. É uma escolha. Eu peguei todo o meu potencial de desejo e direcionei para aquilo ali. Eu quero isso aqui. Eu quero. Eu não preciso de você para nada. Eu pago alguém para arrumar a casa. Eu pago alguém para poder lavar a roupa. Eu pago. Eu não ligo, não. Pago alguém para poder cozinhar a minha comida. Eu pago no restaurante. Não preciso. Eu não preciso de você para nada. É um negócio muito acima do preciso. Eu quero. Ah, eu preciso ser rico. Você não vai chegar lá. Eu preciso ficar em forma. Você não vai chegar lá. Não vai porque essa é uma relação infantil com as coisas. Crianças precisam de alguém que cuide. Uma criança precisa de alguém que atravesse ela a rua. Uma criança precisa de alguém que dê a provisão de segurança para ela. Crianças precisam. Homens adultos, você não precisa. Você tem que querer. Para de precisar das coisas. Esse povo aí que fica com essas perguntinhas... Cara, você está na infância precisando dos negócios, irmão? Você está precisando. Ele nem precisa. Ele nem precisa. Está precisando. Está precisando. Você precisa. Para com essa merda aí. É um carinho na cabeça. É, toma. É um carinhozinho na cabeça. Não, não. Eu já dou logo uma chapuletada. Eu já dou logo uma chapuleta. 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 Obrigado.